Salve, meu nome é Marcelo Gugu, nesse exato momento você está ouvindo aí, até que enfim Gugu, sejam bem-vindos ao meu mundo, um dia a gente estava trocando ideia, na porta de um rolê, chegou um senhorzinho vestido de branco e disse assim pra gente ó, Dizem que somos espíritos eternos em busca de evolução através de aprendizado, senhoras e senhores, eu me apresento, eu sou o funk reencarnado, como espírito de luz, vim pra dizer que chegou o momento de algumas mudanças, nosso povo precisa e eu sou o único que pode trazer de volta a esperança, Antes de vir, vi que esqueceram a Soul Train, a Traveling Man, as Slow Jane, as trocaram por notas de 100 que, depois de crises, não valiam iens, vi que trocaram humildade por arrogância, verdade por vaidade, simplicidade por ganância, amizade por rivalidade, o sonho doce por realidade, música por economia, brilho no olhar por falsidade e a minha vida por rima vazia, o ostentado os brilhantes esconde uma atitude desesperada na busca de algum valor, o que brilha tá fora do corpo, porque eles perderam o brilho interior, vipou na rima, cocaína, consciência alucina, sangue ferve, adrenalina, inconsciência te domina, madrugada far esquina, ignorância dissemina, estatística ensina, esquecemos a disciplina, a glicose é glicerina, cabeças na guilhotina, a agulha não é vacina, e o nosso povo se chacina, a gente tá cometendo os mesmos erros do passado, parece que não temos memória, hoje faltam MCs, sobram faladores contando histórias, vamos acordar, vamos acordar, será que vocês não tão vendo, essa guerra não é nossa, mas é nossa gente morrendo, vim pra dizer que o dinheiro não compra amor e não corrompe quem tem caráter, te faz grande igual Jay-Z, mas não te dá o talento de Sean Carter, vim pra dizer também que na terra ninguém é mais que ninguém, e que elas não são objetos igual aos nikes que você tem, ao invés do humilhar e do desrespeitar, chegou o momento do amar e do valorizar, afinal, nascemos de uma mulher, se uma não foi fiel, não quer dizer que outras não serão, desrespeito te fortalece o ego, mas enfraquece teu coração, pra ti irmã, levanta a cabeça, teu valor não tá no que a TV veicula, um milhão de perdão pra cada lágrima que teu olhar acumula, vocês não tão sozinhas e a esperança não é fã, pra mim são essenciais igual peace, love, unity, have fun, o problema é que a gente vê Deus como um ser distante, a gente tem que reaprender a vê-lo em nosso semelhante, pra que assim a gente levante o comum em unidade, e juntos possamos formar uma comunidade, meu caminho é a verdade, e seu parceiro não é seu inimigo não, o problema no hip hop é que a gente não tá se vendo como irmão, e o E-N-I-T-Y, ao invés da discussão de quem é mais rua e quem é mais pop, por que que a gente não discute o futuro do hip hop? Nessa altura do campeonato, eu não sei se você já percebeu, que a pergunta não é se eu ensinei, e sim se você aprendeu, nesse momento eu já vejo alguns olhando pra mim, se perguntando quem eu sou pra tá falando tanto assim, eu sou o hip hop, o piso xadrez, o popping, o locking, e minha esperança são vocês, eu sou os DJs, as picapes, as agulhas, os riscos, a primeira loja que com o Herc comprou um par de discos, sou mestre de cerimônia, que eternizou o tempo e o espaço, igual uns freezes de Crazy Legs, Sugar Hill Gangs, oito compassos, sou Tila Rock no mic, sou Nike Air, throw your hands up and wave like you just don't care, sou Wild Style, Freestyle, DJ Hollywood, South Bronx, Sound System, LML, Free O5, Tags, Bombs, sou Bizi B, Kumo G, Jay Dila, Basquiat, sou quem é, quem já veio, e quem ainda vai chegar, sou Run DMC, Chuck D, New York, Cali, Tupac, B.I.G., K.R.S., Nas, J.Z., mas eu posso te afirmar uma parada, eu sou todos eles, eles todos sem eu não são nada, sou DJ Primo, Dina D, Sabota, J.M.A.S.T.E., eu gritei fight, the power, the hip-hop, orei, oh, pipi, beat rock, as block party, tirei a glock da mão dos moleque, e fiz clássicos igual Atari, sou old school, new school, Cielo Smul, and the reminisce is over you, Eric Abadu, Zulu, MC Light, Lil Wayne, ganhei o mundo e nem me chamo cidadão Kane, sou Bambata, Grandmaster Flash, Doug Fresh, Marley Mal, Damon Dash, os Flash, e o que faz do mundo o eterno show, these are the breaks, Kurtz Blow, minha tribe é de la soul, tem Black Panthers, Rob, Black, Bo, Notorious, Big, Big, Pan, Bull, Tem, Fat Joe, Snoop, Doggy Dog, Doggy Dog, Dog, Oh, pode me chamar de flow, eu sou, você é, nós somos, seremos e fomos, sejamos, vivamos, pro hip-hop dar certo, temos que dar valor aos amores, esquecer os rancores, perdoar os pecadores, ignorar os rumores, se libertar dos senhores, se lembrar dos tambores, e se andar armado foi inevitável, que a sua arma atire flores, o rap é, e sempre foi, uma coisa só, é impossível dividir o rap no Ace de Pro, esquece bairro, mídia, indústria, preconceito, esquece quem tá falando que o rap tem que ser feito desse, ou daquele jeito, vários discutem, quem se vendeu, quem tá vendido, geralmente quem julga, ou se perdeu, ou nasceu perdido, esquece essa de gangsta, underground, põe no surround sound, o back it up, back it in, let me begin, and jump around, não seja billboard, não lute pelas top, seja, to the hippie, the rapper, don't stop, das effects, da youngstas, da bush babies, real hip hop, esquece o, uh, uh, extensão de la police, porque é por essas que, speech e big L, rest in peace, pra eles tanto faz, se a gente se matar entre nós, ou viciado em crack, pra eles foi um a menos, pra nós, foi Tupac, vamos ser mais nós, seja mais você, você é o hip hop, você vive o hip hop, e ele só morre se você deixar, não vamos desistir, a luta é nossa, e esse nosso amor é incomum, porque nós somos o hip hop, e todos nós somos só um. e todos nós somos só um. Obrigado.